Aí você pegou a 883 e aí já viu que a autonomia dela não era aquela coisa, né, cara? E aí você já... Nessa aí você já tinha batido o olho no FX e falou pra ela... Já, eu gostava do FX já. Já ia pros encontros, assim, da galera, quando chega lá no FX, eu falo, caraca, essa moto é do caramba. Não é grandona, porque a frente do FX é uma frente minimalista. É. Ela tinha traseira larga, a moto... Era magrelinha, de frente. Era magrelinha, assim, eu gostava mais, assim, das magrelinhas, né, tinha exposta. Eu falei, pô, se eu pegar uma, vai ser um FX, não vai ser uma Fatboy. Porque, você já percebeu? O cara começa nas postas e depois o cara, pum, pega a Fatboy ou não. Eu comecei nas postas e eu, pô, quer uma FX. Eu nunca quis ter Fatboy, cara. Nunca. Nunca também não. Mas aí quando eu peguei a Fatboy depois, anos depois, eu entendi que a galera vai dar pra Fatboy. Porque além de ser icônica, aquela coisa toda... Mas você pegou a Fatboy e pneu fino, né? É, também. Mas a Fatboy, cara, ela tem uma ciclística, assim, ela é super amigável. É lá, é? Uma moto super amigável. É lá, é? De pilotagem, tudo mais, de conforto. Eu acho que é natural o cara ir pra Fatboy. Porque ele só pode fazer. Mas aí eu quis a FX. Aí quando eu falei isso pra um amigo, ele... Pô, cara, a Fatboy é muito mais moto que a FX. Então eu falei, desculpa, cara. Pra mim não é não, nunca será. E ele tinha a FX e tinha a Fatboy. Então eu falei, então foi o seguinte, já que você acha a tua Fatboy mais do que a tua FX, me vende a tua FX. Aí ele, sério, tu quer comprar mesmo? Eu falei, quero, pô, sou apaixonado da tua moto maneira pra caramba. Então eu vou te vender ela. Era a Juanita? Era a Juanita. Caraca! Eu falei, vai me vender mesmo? Porque não tinha muitas FX. Porque a galera comprava a Fatboy. Aí ele falou, vou, vou te vender. Eu falei, então beleza, eu quero comprar. Já fiz lá a transferência, que nem tinha a Pix na época. Era o TED, né? Fiz o TED lá. Cara, quando eu peguei a Juanita, que eu saí no aterro do Famengo, assim, pra dar a primeira volta. Falei, que merda que eu fiz. Caraca, essa moto é um caminhão, cara. Pesada pra caraca. Eu tava acostumando com a Esportes, cara. Não tinha acostumado ainda. Tinha menos de 30 mil quilômetros rodado com a Esportes. Não, tava iniciante ainda. Tava iniciante ainda. Novinho, velho. Cabacinho ainda. Aí quando eu peguei a Juanita, que a moto me dominava ainda, né? Tava rodando com ela a primeira vez. Pô, pesada. Imagina um Twin Cam, pesado. Tu fora de marcha ainda. Não. O vidor original, aquele baixinho ali. Aquela raba da Juanita. Pneu 200. Tu lento, passa em cima de uma irregularidade, a moto joga. Tu sabe como é que é. Cara, essa moto aqui é um caminhão, cara. Como é que eu vou aprender a trotar essa moto agora? Aí eu fiz a segunda burrada, né? Falei, eu vou sozinho pra serra entre Petrópolis, Itaí e Pava e vou treinar a fazer curvas lá. Se eu não morri nesse dia, cara, acho que Deus me deu mais uns 50 anos de rato. Pô, eu perdi várias curvas. Você tá maluco, cara. Perdi várias curvas. E lá não tem acostamento. Você perde, você já cai no mato, né? Aí eu chegava perto e tinha o meu fio. Aí depois eu vi que a questão da moto não é o peso, não é... É você tá na marcha certa. Se você tá na marcha certa, em rotação certa, tu faz a curva que você quiser, cara. Motorzinho cheinho, gostoso ali, você vai embora, cara. Aí quando eu aprendi a fazer curva com ela, que eu dominei a moto, foi agora... E a parada do Contristejo, você nem sabia o que era ainda, então. Nesse meio tempo, paralelo a isso, eu comecei a participar muito do Fórum Harley. Que era pra fazer manutenção nas motos, mas tinha também algumas dicas maneiras, assim, de viagem, de pilotagem. O Hélio Silva, eu conheci ele nessa época do Fórum Harley. Ele botava várias dicas de pilotagem, porque ele tava aprendendo a pilotar também. Caraca, o Hélio Silva tava aprendendo a pilotar e eu tava aprendendo a pilotar. Aí ele botava várias dicas lá, que ele estudava com o Paladino, uns caras americanos que dão dicas de... Os brigão porrada. É, os caras ensinam a polícia americana a pilotar. Porra, cara brabo. Aí o Hélio botava as dicas lá e eu fui pegando as dicas nessa mesma época do Hélio. Foi onde eu conheci o Hélio, depois virou meu parceiro de viagem.